Música Bom pessoal, a gente vai gravar mais um vídeo aqui pra vocês Eu peguei o pinteiro maior, que é o segundo que eu fiz Eu vou limpar ele, porque ele estava um tempo agora sem usar E aí depois eu vou pegar os pintinhos que estavam no outro pinteiro menor E passar eles pra cá E aí eu vou mostrar também os pintinhos um a um pra vocês Então, se você não é inscrito, já te convida a se inscrever no canal Ativa as notificações ali pra não perder nenhum vídeo E segue a gente lá no Instagram, que é arroba Campeiro Coração E já deixa seu like aí também pra gente Música 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 Bom pessoal, esses são os dois primeiros Os dois são um pescoço pelado Estão achando que vai dar dois galos Estão achando que vai dar dois galos Esse um aqui já tem uma crista bem Estou destacando já, mas o outro também Perninha curta, bem amarelinha Eles são filhos daquela polaquinha amarela Que a gente tem pintadinha E já estão ficando com as cores também bem pintadinhas Esse pinteiro aqui eu gosto bastante de usar ele Porque ele tem essa divisão Então o lado de carne que fica mais aquecido Eles usam como lugar para dormir mesmo E o lado de carne eu deixo aí para botar água e comida Porque quando eles estão com muito calor Eles podem vir para cá E também não esquenta a água deles Que é um dos problemas do outro pinteiro Música Música Depois eu mostro para vocês eles lá dentro certinho Música Já descobriram a passagem já Aqueles outros dois que eu mostrei antes Os polacos eles foram Começando a incubação na choca A garnizé começou a chocar Aí quando eles cascou os ovos Eu passei eles para terminar a incubação na chocadeira E eles ficaram 12 dias na chocadeira Agora já são pintinhos que nasceram 100% Incubados na chocadeira Esses dois aqui são de mini cornish Esse aqui está bem tristinho Não sei porquê Esse aqui já está bem espertinho A maioria são espertos Vamos trocar aqui Esses não descobrirem no passagem de secreto Tem mais dois pintinhos Também bem espertezinho Esse aqui é um suro Nosso carijó suro Filho da baia dele E esse aqui é um da baia do sebrage Meu Deus, vai botar aqueles cagos ali, né? Aqui tem mais dois garnizé Também da baia do carijó suro Mas esses dois aqui não são suros Já estão começando a despontar o rabinho Esse aqui provavelmente vai ficar carijó Esse aqui vai ficar um vermelhinho Provavelmente Então já são Agora seis Dois, quatro Seis, oito Oito Os últimos dois Dessa ninhada aqui Então fecha dez São dois polaquinhos Perna bem curtinha São desses garnizé que estão soltos aqui Acredito que eles também são filhos daquela Da Da Irmã daquela amarelinha Que é a branquinha no caso Esse aqui já é um Vou ficar um vermelhinho talvez Amarelinho Esse aqui é um cinza Tom de cinza Muito bonitinho Cinza e meio vermelhado aqui atrás nas costas Muito baixinho esses dois Bem perninha curta Ai Deus que tu cuide de deles Tinha mais dois pintinhos aqui Um de sebrite Só que ele nasceu bem pequenininho e bem fraquinho Isso acabou não aguentando E Tinha um com a perninha torta também Também acabou Morrendo Aí desses aqui são mesmo aqueles Minicorns Só explicando o porquê dessa madeirinha aqui Que é onde que eu coloco a água Porque Eles estão muito espertinhos Eles ciscam E jogam a sujeira dentro da água Assim não Assim se tiver uma área em volta Cai ainda a sujeira Mas Demora bem mais pra sujar a água Só vou aproveitar esse bebedouro hoje Amanhã talvez ainda Porque eles ainda não conseguem tomar um desse por dia Mas Assim que eles estiverem tomando um desse por dia Eu aumento o bebedouro também Tô colocando vitamina Dá pra ver que tá amarelinha a água Eu vou pegar o comedor deles Tu tava falando só dos minicorns Então é só Ali ó O Nicole quiser mostrar É o único ainda que ainda tá Passar tudo pra esse lado Vem, vem, vem Ali ó O único que ainda tá Mais paradinho assim Casalza meio caída É esse minicorns do primeiro ali O resto tá bem espertinho Graças a Deus Vai acompanhar o comedor deles então O comedor Aí fica um espaço bem bacana aqui Pra eles Tem Esses dois ambientes Um mais aquecido Pra as horas mais frias do dia E o mais fresquinho E o mais fresquinho aí Pra as horas mais quentes Eles vão passar aqui Pra as horas mais frias do dia Bom, então é isso pessoal Se vocês gostaram desse vídeo Deixe seu like E até o próximo Um forte abraço a todos E até o próximo